Direitos humanos, direitos humanos é o caralho, vocês são policiais, eles estão aqui pra defender a gente, defender a vida, vocês estão com fuzil na mão, se o cara atira, você nem tira de morta assim, você não dá com fuzil pra fazer cair, dá pra responder eles, e bandido só a respeito que ele tem, certo? E eu vou dar exposição a toda a tropa, Itajaí, Moriário, aonde for, meu gabinete está de portas abertas, abertas a toda Santa Catarina do Torreio, e minha expositência pra todos vocês. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado.